Pela fé Meu nome é Bruno, sou ministro de louvor da Igreja Verbo da Vida Meu nome é Roberto Soares, sou pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Tapetim Uma benção de Deus E nós vamos dar início fazendo oração, logo em seguida a gente vai louvar um pouco aqui Falando sobre milagre e em seguida eu passo para o nosso pastor Roberto É bom você já gerar expectativa com o programa E como o tema hoje é bem específico e a gente vai falar essa área de cura Que é uma área que muitas pessoas, na verdade todos nós somos aflingidos, atacados no corpo Então nós queremos falar o que a palavra tem a dizer, que garantia a palavra tem para nós Para que a gente possa usar até a nossa fé Porque a nossa fé é baseada naquilo que a gente crê da palavra de Deus Então você pode compartilhar duas formas Você pode compartilhar aí olhando pelo link na internet Pedras Soltas Ou você pode aí comunicar, mandar um recado para alguém Ou ligar e dizer a seu vizinho, uma pessoa conhecida Que nós vamos estar abordando um tema que vai ajudar muito Que é na área da cura, na área da saúde Ou seja, cura divina Cura divina Nós vamos estar abordando esse tema, falando e também orando por sua vida E importante que nós somos um povo de fé É uma palavra extremamente importante que dá fundamento a tudo que estamos fazendo aqui Então nós com a nossa fé, nós reivindicamos o favor de Deus em nossas vidas Por quê? Porque está escrito na palavra A gente vive, a gente consome a palavra de Deus dia após dia E se está escrito, Deus é por cumprir cada palavra que for escrita Então se você tiver fé, eu creio que você vai conseguir alcançar o favor de Deus E você vai experimentar coisas sobrenaturais da parte de Deus Outra coisa que você pode fazer, também ligar aqui para a rádio Ou mandar mensagem aí no WhatsApp Verdade, vamos interagir Para que pedi uma oração, pedi um tema específico Você pode interagir conosco Mas nesse primeiro momento nós vamos orar E vamos louvar o Senhor E em seguida nós seguimos com o programa Vou pedir para que Bruno comece com a oração E um louvor para que o Senhor venha a ser engrandecido Amém, amém, amém Vamos orar Pai, nós te damos graças Nós te louvamos por esse momento Por essa oportunidade De poder estarmos aqui, Senhor, na rádio De poder falar da tua boa palavra De poder falar da tua santidade De coisas maravilhosas que o Senhor tem feito Nós queremos te pedir, Pai Que nesse momento Todas as pessoas que estão conectadas Que estão nos ouvindo Possam ser abençoadas com a tua palavra Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia A tua palavra é eficaz É mais penetrante do que a espada de dois gumes E nós cremos nessa palavra, Senhor Então assim nós te pedimos e te agradecemos Que teu Espírito Santo nos conduza Amém Vamos louvar E posso crer Que em minha vida O milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas Sobre mim Sendo liberadas Sobre mim E hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nessa hora Nessa hora Me dá vitória Nessa hora Tua morte Tua cruz Seu sangue Seu sangue derramado No calvário Está selado E foi consumado E vivo hoje livre do pecado Eu vivo as promessas Dos milagres Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nessa hora Me dá vitória Nessa hora Glória a Deus Deus é bom Dando continuidade É o nosso programa Um programa de edificação Esse programa é Vida na palavra Um programa que se baseia Mesmo na palavra Para abrir nossos olhos Nosso entendimento espiritual E ajudar a vida De cada pessoa A base da nossa fé É a palavra do Senhor Mas antes de nós Abordarmos esse tema De cura divina Eu quero liberar Um testemunho De cura Do nosso querido Irmão Anderson Que hoje é o tecladista Da nossa igreja Fique atento aí Nesse testemunho Que vai edificar A sua fé Fica ligado É forte Eu sou Anderson Eu sou aqui da igreja Verbo da vida De Muitapetim E hoje eu estou aqui Para contar um pouco Do meu testemunho É mais ou menos Uns 3 a 4 anos atrás Onde eu me sentia Muito mal Eu sentia tontura Eu sentia falta de ar É muitas vezes Eu precisava ir até o hospital Para estar verificando Minha pressão Minha pressão Sempre alterava E nisso Onde eu passei Mais ou menos Também assim Mais ou menos Acho que uns 2 A 3 meses Tomando remédio Para hipertensão E eu sabia Irmãos Que É Tinha alguma coisa No meu corpo Que não estava certo Que estava errado Eu me sentia mal De verdade É Onde nisso Um dia eu fui Para a igreja E a gente Na hora da adoração Aqui na igreja Verbo da vida Em Tapetim E o pastor Roberto Ele me chamou Até a frente Ele disse Traz antes Aqui na frente Por favor E isso eu fui E eu lembro Que eu cheguei lá Ele olhou para mim E disse Anderson Onde ele não sabia Esse sintoma Que eu sentia No meu corpo Ele não sabia Mas ele olhou para mim E disse assim Anderson Deus hoje Vai te curar Do coração E ele mandou Eu fechar o olho Eu fechei o olho Ele impôs as mãos Sobre mim E nisso Eu recebi O poder de Deus E eu lembro Que eu caí Quando eu levantei Irmãos Depois desse dia Para cá Tudo isso acabou Falta de ar As tonturas Que eu sentia Minha pressão Ela controlou Ficou controlada Eu parei de tomar remédio Para hipertensão E eu louvo a Deus Por isso Eu louvo a Deus Que nesse dia Eu tenho certeza Que eu recebi Que eu recebi A minha cura E recebi O meu milagre Então Você que está Ovincial Daí Às vezes Você está passando Por um problema De saúde Pode ser Em outra área Do seu corpo Então Hoje vai ser Um dia Hoje é um dia De culto Na igreja Que vai ser Especificamente Para isso É um culto De cura divina Então Assim como Eu recebi O meu milagre Recebi A minha cura Através Da imposição De mãos Através Da oração Então Você também Pode receber Basta você Crer Basta você Acreditar Assim como Aconteceu Na minha vida Também pode Acontecer Na sua vida Você só Basta ter fé E buscar Por isso Então Hoje Hoje à noite Vai ter um culto De cura Na nossa igreja Então Você pode Estar participando Com a gente Estar buscando O que já É seu Jesus já Pagou o preço Para nossas Enfermidades Basta a gente Receber Glória a Deus Que tremendo Esse testemunho Pessoal E Por incrível Que pareça Hoje Às 19h20 Nós teremos Na nossa igreja Um culto Específico De cura E a gente Vai estar fazendo Imposição De mãos A gente Vai estar orando Determinando Declarando A sua cura A nossa igreja É aqui A verbo da vida Aqui No centro Da cidade Ali próximo Do ponto De Péricles Que era A antiga Oficina De Geral De Hilda Próximo Ao banheiro Público Também Próximo Ao banheiro Público Ali onde estão Construindo Fazendo novo Pátio Para a feira Agora Novo Pátio da feira Então Então vai ser Hoje tem Esse culto Lá De cura De cura De 19h20 Você é convidado Para ir lá E usar Sua fé E em cima Desse tema Que eu quero Estar falando Nós vamos Abordar Aqui Em Marcos Capítulo 5 A partir Do versículo 25 A gente Vai ver Aqui Alguns passos Que Uma mulher Deu Para receber O seu milagre E para receber A sua cura Foi necessário Ela dar os passos De fé E ela deu Esses passos De fé Para que ela Viesse a alcançar A sua cura Então é o seguinte Qual é o nosso espelho Nós devemos nos espelhar Em quem Naquilo que a palavra Deus diz Devemos imitar Aquilo que a palavra De Deus diz Então se houve Pessoas Que alcançaram Cura Por causa Da sua fé Então vamos olhar Para essas pessoas Interessante Que A Bíblia É um livro Extraordinário Porque Muitas pessoas Elas Não entendem E não sabem Elas pensam Que a Bíblia É só um livro Que fala somente Histórias De histórias A Bíblia É um livro rico A Bíblia Fala de cura A Bíblia Ensina A dar os passos De fé A Bíblia Tem instrução Para a família Para casal Para casamento Para os filhos A Bíblia Tem A Bíblia Tem Ela é um livro Muito vasto Enriquecido É um livro espiritual Ela se renova A cada dia Existem muitas Revelações Na Bíblia E a gente busca Tem pessoas que buscam A solução do problema Em outras coisas Que não é a palavra E por isso que Muitas delas São decepcionadas Devemos buscar Refúgio Primeiramente Na palavra Do Senhor Busque o Senhor Enquanto Pode Achar Se você buscar De todo o teu coração Você vai encontrar E a Bíblia Que é a palavra Viva De Deus É o poder De Deus Quando ela está Dentro de nós Ela tem esse poder Esse poder curativo A Bíblia é curativa A palavra de Deus Tem um provérbio que diz Que a palavra de Deus Ela é saúde Para os nossos corpos Então Essa mulher Ela deu alguns passos De fé Nós vamos ver em Marcos Dá tempo de você pegar A sua Bíblia aí Ela deu alguns passos De fé E recebeu Um grande milagre E o problema dela Era sério Porque ela tinha Uma hemorragia Ela padeceu Por mais ou menos Doze anos Buscando refúgio Gastou tudo Que tinha Com os médicos E a Bíblia diz Que ela só ia De mal A pior Ou seja Ela estava sem esperança Ela estava sem esperança Gastou tudo Que tinha Irmão E quanto O diabo Não tem tocado Na vida das pessoas E tem roubado Tudo que tem Através da doença Através dos problemas Nós louvamos ao Senhor Pela medicina E pelos médicos Que o Senhor Venha abençoar o médico E a sabedoria Que Deus deu ao homem Para a medicina Mas A medicina Faz a sua parte E Deus faz a dele Agora vamos juntar A parte de Deus Com a da medicina Boa Aí é uma Uma associação Perfeita Quando se coloca Deus Acima E em primeiro lugar É uma associação Perfeita E essa mulher Ela não conseguiu Refúgio Através da Da medicina Muitas pessoas Graças a Deus Conseguem Ela estava Desesperada Talvez Pessoas estão me ouvindo Aqui está desesperado Também com a situação Que está vivendo E precisando De um milagre E talvez Talvez não Eu tenho certeza Que essa palavra Vai trazer um despertamento Para a sua vida Para que o milagre Venha acontecer Na sua vida Assim como essa mulher Sofria Estava Padecendo Talvez você esteja Padecendo Por alguma situação Aí Mas eu tenho certeza Que a sua fé Na palavra Pode mudar Essa situação O Jesus Que curava No passado É o mesmo Que cura Hoje O Jesus Que fez milagre No passado É o mesmo Que faz milagre Ainda hoje É o mesmo Que faz milagre Ele está vivo E ele ressuscitou A prova Da nossa fé É a ressurreição Do Cristo Esse testemunho De antes Aí é uma prova Da existência Do Criador Da existência De Jesus Cristo Daquilo que ele fez E daquilo que ele pode fazer Ele ressuscitou E ele continua operando Os mesmos milagres Como operava No passado Então Nós vamos ler aqui Para nós termos Alguma base bíblica Em Marcos 5 A partir do versículo 25 Você vai estar Acompanhando Comigo E Eu tenho certeza Que Deus vai gerar Uma fé extraordinária No seu coração Associe-se Meu irmão Com a sua fé Na palavra E com a medicina Não tem problema Nenhum Você Colocar também A medicina Mas primeiro Colocando ao Senhor A Bíblia diz No versículo 25 Assim Aconteceu que Certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo De uma hemorragia E muito Padecer A mão De vários médicos Tendo Despendido Tudo Quanto Possuía Sem contudo Nada Aproveitar Antes Pelo contrário Ia indo A pior Ou seja A situação Nela ia só piorando Só piorando Agora Deixa eu te fazer Uma pergunta Como foi Que essa mulher Agiu Para ela receber O milagre Essa é uma pergunta Como foi Que ela agiu Porque Eu estou falando De milagre Eu estou falando De fé Mas Não adianta Eu dizer Eu comi um bolo E o bolo É muito gostoso E você E eu disse Esse bolo Faça para você Esse bolo Que é gostoso demais Mas se eu não te der a receita Né Bruno Como é que você Vai fazer o bolo Né Você vai tentar Tentar Mas você precisa Dar receita E executar Para poder O bolo sair A mesma coisa O milagre Você precisa Executar Você precisa Exercer A sua fé E você precisa Saber Qual o caminho Que você vai Trilhar Para exercer Sua fé Para acionar O poder De Deus O poder de Deus É um poder vivo E ele pode ser acionado Mas para ser acionado É necessário fé E como pastor Eu posso ter essa fé Como eu vou agir em fé Como eu vou me mover em fé Me ensine a me mover em fé A própria palavra de Deus A própria palavra de Deus está ensinando Veja essa mulher Que estava padecendo A primeira coisa No versículo 27 Ela ouviu A fama de Jesus Igual você está ouvindo Você está ouvindo a fama Você está ouvindo De um Jesus Que cura Você está ouvindo De um Jesus Que faz milagre E quando ela ouviu Gerou fé no coração Dela Igual você está ouvindo Eu estou te convidando Para um curto De cura divina Se a pessoa Agarrar isso Com fé E ela dizer E ela falar E ela dizer Eu vou a este culto Hoje E vou receber O meu milagre E falar com toda Ousadia no coração Ela já está dando Um passo De fé Ela está dando Um passo de fé Veja Essa mulher Ela dizia Ela primeiro Ela ouviu falar Da fama de Jesus Segundo Sabe o que foi Que ela fez? Ela agiu Ela não ficou esperando Se posicionou Porque tem pessoas Que estão doentes Mas não agem Elas preferem ficar Lá Acamada Sofrendo Lá muriando Reclamando Mas não agem A fé Sem a obra Ela é morta Precisação Eu preciso Fazer alguma coisa Eu preciso Me movimentar Essa mulher Ouviu Mas olha O versículo 27 Diz assim Tendo ouvido A fama de Jesus Vindo por detrás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Ela Doze anos Bruno Sofrendo O médico Não dava A resposta Que ela precisava E ela Ela enfrentou A bíblia diz Que ela enfrentou Uma multidão Ela estava doente Ela enfrentou Ela não ficou em casa Ela lutou Ela enfrentou Uma multidão Pra quê? Pra tocar Pra tocar Nas vestes De Jesus Ah pastor Mas Jesus não está aqui Pra eu tocar Tá meu irmão Pra isso serve o corpo De Cristo Pra isso serve a igreja Pra isso serve os ministros Do evangelho Pra impor a mão Pra você receber Pra você receber da unção Que está na vida Daquele homem Pra você receber da unção Que está na vida Daquele mulher Porque o que é a unção? A unção é o poder De Deus E quando nós Nós cremos Por isso que a bíblia diz Orar Um pelos outros E outro versículo Da bíblia Médico Cura-te a ti mesmo Eu preciso De um toque Do espírito Eu preciso do toque Da unção Eu preciso às vezes Do toque Da imposição De uma mão Eu preciso me mover Igual essa Essa mulher se moveu Ela ouviu falar Da fama de Jesus Primeira coisa Ela ouviu Segundo Ela agiu Ela não ficou parada Ela agiu Ela se movimentou Ela foi em busca Do seu objetivo E o terceiro Está O terceiro segredo Está no versículo 28 Que diz assim Porque Dizia É a mulher Está falando da mulher Porque Dizia Se eu apenas Lhe tocar As vestes Ficarei curada Fé Fé pura Fé pura Ela não só Ela ouviu Ela agiu E ela dizia Ela falava Porque A fé fala A fé declara Ela dizia Eu vou tocar em Jesus Eu vou ser curado Teve um caso Na nossa igreja De uma irmã Que tinha um caroço Na cabeça E Ela disse Ela começou a dizer Hoje eu vou receber O meu milagre Hoje eu vou receber O meu milagre Hoje eu vou receber O meu milagre Ela foi para a igreja Num dia que eu fiz Imposição de mãos E ela foi tocada E ela foi tocada Pelo poder Do espírito E Ela foi para casa O caroço Continuou na cabeça Dela Ela tocava no caroço Mesmo depois da oração Mas ela continuou dizendo Que ela recebeu Que ela recebeu o milagre Que aquele caroço Não poderia estar ali Ela estava agindo em fé E com poucos dias Ela foi tomar banho E quando ela pôs a mão Em cima do caroço O caroço caiu No chão E a pele dela ficou ali Eu acredito que como Eu acredito que como A pele de uma criança E ela foi curada Mas por que? Porque ela dizia Ela agia Ela continuou crendo O defeito de muitas pessoas É desistir Ah, mas eu não recebi Não, meu irmão Continue crendo Quando você toma um remédio Não é curado às vezes De imediato De imediato Porém O processo da cura começa E mesma forma é Deus O processo da cura Vai começar No momento da oração Você vai dizer no seu coração Você vai falar E eu vou ser curado Eu não aceito essa doença Eu não aceito essa enfermidade Não é? Porque tem pessoas que estão dizendo Ah, Deus colocou essa doença Se foi Deus que colocou Então você deve ficar com ela Porque você não pode rejeitar O que Deus te dá Porém nós não acreditamos Que Deus está colocando doença Nós acreditamos que Deus está Removendo as doenças A Bíblia diz em João 10,10 O ladrão veio para matar Roubar e destruir Eu vim para que tenha vida E vida abundante Meu irmão Eu estou te dando Uma palavra aqui Para levantar a sua fé Para você Até você Eu estou tomando remédio Eu estou indo Do meu Senhor E nós vamos entrando aqui Para finalização Que no versículo 27 Que ela dizia Se ela tocasse em Jesus Ela seria curada O versículo 29 Diz assim E logo a hemorragia E logo Estancou Se lhe estancou a hemorragia E sentiu o seu corpo curado Do seu flagelo Jesus reconheceu No versículo 30 Jesus reconheceu Que tinha saído O poder dele E virando-se no meio Da multidão Perguntou Quem me tocou Nas vestes Os discípulos disseram Senhor Muita gente aqui Estou parafraseando Te tocando Uma multidão Aí Jesus falou No versículo 32 Não No versículo 31 Respondeu-lhes Se eu disse Vê que a multidão Te apertes E dizes Quem me tocou Ele porém Olhava ao redor Para ver quem Fizera isso Então a mulher Atemorizada Tremendo Côncia do que nela Se operava Que era o poder de Deus Estava operando Veio Prostou-se diante dele E declarou-lhe Toda a verdade E ele lhe disse Filha A tua fé te salvou Vá em paz E fica livre Do teu mal Está vendo Jesus chamou Aquela doença De um mal É um mal Que está destruindo E você tem duas opções Aceitar ou não aceitar Não aceite Este mal Na sua vida Olha querido Jesus disse assim A tua fé Te salvou Se você Pode pesquisar Na internet O significado Da palavra Salvou No original Do grego Sabe o que é que diz Essa palavra Salvou? Ela é muito Muito abrangente Salvou Significado Manter salvo Resgatar do perigo Resgatar da destruição Do dano Poupar alguém De sofrer Alguém Sofrendo de uma enfermidade Fazer o bem Curar Restaurar Saúde Preservar alguém Que está em perigo De destruição Salvação é uma coisa Muito ampla No original Não é só a salvação Da alma E do espírito Que é a coisa mais importante Que podemos ter Mas salvação Ela é uma coisa Muito A palavra salvação No original Ela é muito abrangente É muito grande Então Eu quero te dizer Essa noite Talvez você esteja aí Me ouvindo Sofrendo Atormentada Perdendo tudo O que tem Por causa De uma doença E de uma enfermidade E eu te convido Eu estou te fazendo Pode colocar o fundo Uma trilha Eu te convido Essa noite Para você Às 19h20 Vá lá na nossa igreja Nós queremos Te ajudar Nós queremos Orar Por sua vida Nós queremos Que a palavra De Deus Te alcance Nós queremos Unir a minha Eu quero unir A minha fé Com a sua fé Para podermos orar Em concordância Eu tenho fé Para isso Jesus disse Aquela mulher A tua fé Te salvou Quem vai te salvar É a tua fé Mas você não pode Ficar em casa Trancado Deprimido Se entregando A morte Você tem muito Para fazer Nessa terra Você tem muito Para ajudar pessoas Abençoar pessoas Abençoar o reino De Deus Falar da palavra Falar do amor De Cristo Falar do que Deus Fez na sua vida E eu te convido Essa noite Não só para você Receber o seu milagre Mas para você Aceitar O dono do milagre Sabe quem é o dono Do milagre? É Jesus É aquele que salva Salva sua alma Livra sua alma Do inferno E cura suas doenças E as suas enfermidades Eu quero declarar Eu quero profetizar Na sua vida Que a sua vida Nunca mais Vai ser a mesma Porque uma vez Que uma pessoa Tem um encontro Com a palavra De Deus A sua vida Nunca mais Será a mesma Nós vamos agora Ouvir um pouquinho Desse louvor E em seguida Eu vou estar dando Os avisos finais E orando Por sua vida Eu quero estar na casa Do pai Comer em tua mesa Meu pai Tudo que eu sou É para ti Vivo só Para ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor Teu amor é bem maior Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É estar perto de ti Senhor Nos teus traços Eu quero descansar Correndo Irê Pra te abraçar Meu pai Coisa minha herança Meu pai Razão da minha vida Meu pai Tudo o que eu preciso Está em ti Aleluia Deus é bom Deus é maravilhoso Então querido Nós já estamos chegando aqui No final do nosso programa Vida na Palavra E na próxima terça-feira 12h30 Nós já vamos estar Com outro tema Específico Para abordar Para meditarmos Na Palavra Separa essas terça-feiras Para estar junto conosco Ouvindo a Palavra do Senhor E fica aí a dica Se você quiser também Você tem dúvida Em algum programa Em algum tema Você pode A gente está à disposição A gente está à disposição Aqui para debater esse tema Para falar a luz da Bíblia O telefone da rádio É 9946 6529 Dá tempo aí Eu vou falar o telefone No final novamente Porque dá tempo Você pegar aí Entendeu Tanto esse número Serve para você ligar Como serve também Para você mandar mensagem No WhatsApp Aqui da rádio Nós estamos ali Com o nosso querido Eduardo Que está dando Essa assistência E está passando Tudo para a gente Hoje Só para lembrar Nossos avisos Aqui da nossa Programação da semana Terça-feira Às 19h20 Na nossa igreja Teremos o culto de cura E quinta-feira Teremos a super quinta Temos um ministro Do evangelho Sempre ministrando A palavra E tem sido Ambenso Sábado Às 4h da tarde Nós estamos com Um estudo bíblico Sobre escatologia Escatologia Para quem não sabe É um estudo Sobre o fim dos tempos E a gente está estudando Em 4 horas Nós teremos Mais uma parte Desse estudo bíblico 4 horas da tarde É aberto Para quem quiser ir Como o culto de cura Hoje Às 19h20 É aberto também Para quem quiser ir Nós temos Prazer em lhe receber E orar Por sua vida Se você chegar lá Se identifique Diga Eu escutei o programa Na rádio Eu queria uma oração Eu estou passando Por esse problema E a gente vai Estar te ajudando No domingo Às 19h Nós temos O nosso culto Da família Que tem sido um sucesso A igreja está cheia Pessoas estão sendo Abençoadas Dá uma olhadinha Ali Bruno Eduardo está falando Pessoas estão sendo Bastante abençoadas Em o nome Do Senhor Jesus Cristo E no dia 27 28 Olha que tremendo Eita glória a Deus A grande festa Da colheita Meu irmão Na nossa igreja Será lá no Céas Na escola Céas Da nossa querida Irmã Aparecida Provavelmente está Nos ouvindo De frente a Itafarma De frente a Itafarma Quase de frente É um pouco de lado Mas Dia 27 e 28 Nós vamos ter lá Quem vai estar lá Bruno Daniel de Jesus Pastor abençoado Daniel de Jesus Só a foneira É uma programação Será de Será de 7 e meia Até as 10 horas Essa programação Nós vamos ter barraca Comidas típicas É aberto para todo mundo E vai estar o sofoneiro De Jesus Cantando para Jesus Viu É para Jesus Exatamente Exatamente Tem um aviso aí Tem algum aviso Foi o que Nascinha Nascinha ligou aqui Para a rádio Já pediu oração Por ela Por a família E por a prima Madalena Glória a Deus Nascinha é uma Ela é uma das Que nos acompanha Está sempre ligada No programa Mas eu creio Que tem muitas pessoas Também nos acompanhando Aí Mas enfim Vamos orar Chegamos ao nosso final Desse programa maravilhoso Vida na palavra Programa de edificação Programa de fé Programa que traz Alegria para o seu coração E abençoa a sua família Pai nós te louvamos Por este dia Nós te agradecemos Por a saúde Te agradecemos Pelo alimento Te agradecemos Pai por cada ouvinte Pai que está nos ouvindo Esse programa Que tem acompanhado Que estão sendo Abençoados Pai no nome De Jesus Cristo Repreendemos Todo tipo De enfermidade De doença Todo laço Do inimigo Toda ação maligna Todo encanto Toda feitiçaria E declaramos Caindo por terra Oramos ao Senhor Porque o Senhor É grande E é poderoso E é um Deus Que responde As orações Nós te louvamos Pai Santo Te agradecemos Em nome de Jesus Querido Fica com Deus Um grande abraço Que o Senhor Te abençoe Amém Amém